canalhas 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 não é que eu fazer um video aqui de uma gameplayzinha dos erogos no celular isso ai ta mostrando boa noite ai ta mostrando boa noite boa noite BH7 쿠ciana mori louco O que é isso? Paraná e lá! Opa, 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 oi, nem é. JEEE-HAAAA! RATINHO! AOOOOOO, POTENCIA! OPA! Dança, gatinho, dança! JESUS! PARE! PARE! Olha, desculpa, tio Ben, eu me distraí. Ah, ele se distraiu. Sua tia, minha mulher, teve que andar 12 quarteirões sozinha no meio da noite e esperou numa estação de metrô deserta porque você se distraiu. Ben, querido, sinceramente, eu sou capaz de vir andando sozinho. Você não vai defender esse garoto. Eu não estou defendendo. Mas está defendendo ele. Eu sei. Escuta aqui, garoto. Tá, pode falar. Você é igualzinho ao seu pai. Você é, Peter, isso é ótimo. Mas seu pai tinha uma filosofia de vida, um princípio, Peter. Ele é quem... E se você puder fazer coisas boas para outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Não tem escolha. Responsabilidade. Que legal. Serro ótimo. Isso é lindo, mas cadê ele? O quê? Cadê ele? Cadê meu pai? Ele achou que... Pessoalmente? Ah, garoto. Como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Oh, mas God! Onde você vai? Peter, volta aqui, por favor. BH robôs e bens Nenhum natal mais lindo Nenhum natal mais lindo Nenhum natal mais lindo Nenhum natal mais lindo